Olá, interrompemos nossa programação para voltar ao vivo ao Palácio do Planalto para acompanhar a entrevista coletiva com o Ministro das Comunicações, André Figueiredo. Ele vai falar sobre a migração da faixa AM para a FM das emissoras de rádio. A gente está participando desse momento de diálogo juntamente com a imprensa que cobre as ações não apenas da área setorial do Ministério das Comunicações, mas de todas as ações do governo federal. E ao lado de duas pessoas extremamente importantes para a rádio difusão brasileira, o Daniel Slaviero, presidente da Abert, Luiz Cláudio Costa, presidente da Abratel, e que muito nos dão a honra de, nesses 50 dias que nós estamos ainda a fazer à frente do Ministério das Comunicações, estarem sempre conosco nesse processo de diálogo e de conquistas. Hoje a gente está celebrando uma conquista e, em breve, teremos outras, se Deus quiser, que conseguiremos celebrar. Mas sempre, claro, também ouvindo a opinião daqueles que fazem a imprensa no dia a dia. Está aberta as perguntas aos participantes da mesa. Temos três inscritos aqui. E, se alguém mais se inscrever, aqui ao lado. Pode? Leandro Alarcón, da TVNBR, Voz do Brasil. Por gentileza, eu gostaria de saber do ministro qual é o valor das autorgas e do presidente da Anatel, como que anda o processo de imigração TV digital, TV analógico. Obrigado. Nós estaremos disponibilizando, na tarde de hoje, toda a tabela de autorgas. Elas vão desde um valor máximo, que é de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, de 4.446.000, até o valor da antena de menor capacidade no município, abaixo de 10.000 habitantes, que vai ser em torno de 8.600 reais. Mas, então, temos várias classes tarifárias nesse intervalo, que levam em consideração justamente aqueles fatores que eu elenquei por ocasião da nossa fala lá no evento. Então, levamos em consideração quatro indicadores principais, que é o PIB, que é o Índice de Nacional desses indicadores. E levamos em consideração também, para definirmos outras faixas, justamente o alcance da antena e a população do município onde aquela emissora está inserida. Então, hoje à tarde, nós estaremos disponibilizando, como foi bem colocado aqui, além de termos aí uma quantidade grande de municípios, que, lógico, nem todos têm emissoras AM, mas nós temos aí já prontas para migrar, aproximadamente 1.400 emissoras, das quais, em 2016, teremos possibilidade de migrar até 1.000, com o sinal analógico sendo desligado em regiões onde nós vamos ter que estender a faixa da frequência de FM. Próximo. Abratel. São duas associações, Abratel e Aberte. Se você quiser, eu posso fazer uma explanação bem rápida. Então, nós estamos movidos hoje por dois sentimentos, preocupação e segurança. Preocupação porque os prazos são muito exíguos para a data do desligamento e a gente precisa alcançar uma penetração muito grande da recepção de TV digital nos lares brasileiros. São 93% de capacidade de recepção. As emissoras todas têm os seus equipamentos já prontos, sendo instalados dentro dos prazos. Todas as emissoras, nas datas do calendário, estarão ou estão aptas a transmitir o sinal digital em alta definição. Diferente da capacidade de recepção. É uma iniciativa que é de todos nós, governo, radiodifusores, toda a sociedade civil tem se empenhado muito no sentido de chegar a esse percentual de penetração da TV digital, apesar dos prazos serem muito curtos e do trabalho ser muito árduo. E o outro sentimento que tem permeado a gente é o da segurança. Segurança de que a equipe atual do Ministério das Comunicações, a Anatel, os grupos de trabalho que foram criados para garantir essa migração com tranquilidade, tem trabalhado muito e tem garantido, inclusive respaldado pela própria Presidenta da República, e eu acho que o Daniel depois pode comentar isso que foi no Congresso Taberte, de que não haverá apagão de televisão no Brasil. Nenhuma cidade vai ter o desligamento da transmissão analógica sem que a população daquela cidade, essa é uma garantia do ministro também, sem que haja naquela população a capacidade plena de recepção da TV digital. É um trabalho muito grande, a gente tem feito reuniões quase que diurnas para tratar do tema, grupos de trabalho foram formados, há uma união muito grande de todos os setores envolvidos, as emissoras que concorrem ferrenhamente na tela têm trabalhado juntas no sentido de encontrar os caminhos junto ao governo, junto às empresas de telecomunicação, para a gente poder fazer tudo de uma maneira muito tranquila. Tem que ser rápido, sim, porque nós queremos a evolução, interessa a todos nós, mas a gente está extremamente confiante na capacidade das pessoas envolvidas em todo o processo. Débora Cruz do Portal G1. Eu queria pedir para o ministro repetir, por favor, esses valores da região ali de São Paulo e também para pequenos municípios. E uma outra pergunta é que essa migração de faixa, ela está relacionada com o desligamento da TV analógica que começa pela previsão no próximo domingo em Rio Verde, Goiás. Eu queria saber se essa previsão está mantida e se o governo já sabe como é que está a questão dos receptores na cidade, se já tem receptores suficientes para essa migração, para esse desligamento começar lá. Perfeito. Então, em termos de valores, como eu falei anteriormente, a gente vai desde a emissora de mais alta potência, de potência acima de 100 kW na região da Grande São Paulo, que é 4.446.838,76 reais. E a de menor escala seria de potência até 0,5 kW em municípios abaixo de 10 mil habitantes, que seria 8.448,99 reais. Mas essas duas páginas aqui estão repletas de faixas intermediárias que serão disponibilizadas hoje no site do Ministério das Comunicações. Quanto à questão da migração, desculpe, do sit-off do sistema analógico para o sistema digital no município de Rio Verde, nós temos aí o dia 29 como data prevista. Só tomaremos qualquer posicionamento quando tivermos acesso à última pesquisa, uma vez que a portaria determina que pelo menos 93% dos domicílios que têm recepção apenas terrestre, ou seja, apenas TV aberta, que eles estejam com possibilidade de receber o sinal digital. Então, nós estamos aguardando. Está sendo feita uma pesquisa que deveremos receber por volta de quinta-feira. Faremos uma nova pesquisa no dia subsequente ao determinado pelo switch-off, para justamente ver como é o comportamento da população na semana final, mais ou menos como se faz na época do imposto de renda. Nós queremos saber o comportamento daqueles que deixam para a última hora, qual o percentual de população, que assim o faz. Quanto à distribuição do set-top box, nós já fizemos a distribuição para os beneficiários do Bolsa Família, em torno de 7 mil set-top box, o que nos dá aí uma previsão de que tenhamos somados aos números que nós temos, já devemos atingir um número muito próximo do que estávamos prevendo. Olá. Desculpe, só para complementar a resposta aqui, em números, são 1.386 rádios AMs aptas a migrarem, que manifestaram interesse dentro do prazo, dessas, 949 estão na faixa atual, que é de 88 a 108 MHz, ou seja, 437 rádios dependem do desligamento para fazer a migração que é para a faixa estendida. A minha pergunta é nesse sentido, embora haja um atrelamento em relação ao calendário da TV digital, eu perguntaria se já há um calendário, esse calendário foi bastante retardado, o senhor citou no seu discurso que a questão do preço atrasou bastante, eu queria saber se já tem um calendário para essas 400 emissoras que faltam migrar, e eu queria também suscitar aqui a questão da digitalização do rádio, está abandonada de vez, sepultada esse projeto, ou ainda há possibilidade do Brasil digitalizar o rádio FM agora? Ainda há possibilidade, claro que há possibilidades, mas também, é porque nesse curto espaço de tempo nós tivemos que nos debruçar em cima de temas não menos relevantes e que exigiam soluções imediatas. Essa questão da tarifa, da mudança de outorga, a questão do switch off dia 29 em Rio Verde, a questão da consulta pública que nós abrimos ontem, relacionada à nova lei geral de telecomunicações, que nós queremos apresentar um novo marco regulatório até o primeiro trimestre do ano que vem, em conjunto com a sociedade civil, com as universidades, com o Congresso Nacional, então nós temos discutido alguns temas que eram emergenciais, não que a digitalização da rádio não seja, mas queremos sim, já fizemos uma pequena reunião que leva talvez a uma discussão com a academia, para que nós possamos desenvolver talvez um projeto de digitalização brasileira, certo, da rádio. Então, temos a compreensão da importância, até mesmo porque nós poderíamos, aí eu não tenho como mensurar ainda a questão do tempo, a possibilidade de termos, inclusive, sinais em ondas médias que realmente tivessem uma boa qualidade se nós tivéssemos uma rádio digital eficiente. Em relação ao calendário, como eu disse, o calendário de migração, essas 437 rádios que o presidente da Beste, o Daniel Slaviero colocou, nós temos a intenção de, no decorrer do ano de 2017, no mais tardar, no primeiro trimestre de 2018, que nós possamos estar ampliando a faixa nesses municípios e, consequentemente, tendo feito o switch-off do sistema analógico da televisão, para que a gente possa liberar os canais 5 e 6, que é justamente onde nós vamos ampliar a faixa de frequência da FM. Bom dia, André Barrocal, Revista Carta Capital. Eu gostaria de saber do ministro Ida Aberte a opinião dos senhores sobre a iniciativa do Ministério Público de entrar com ações na Justiça, isso começou ontem em São Paulo, contra a posse de rádio e TV por políticos. Bem, da nossa parte, como a gente foi colocado, existe ainda uma certa nebulosidade jurídica na questão se é ou não legal. Pessoas que detêm mandatos seletivos serem sócios de emissoras de rádio e televisão e nós não fomos ainda notificados pelo Ministério Público. Assim que o formos, nós nos manifestaremos formalmente, mas compreendendo que ainda existe um certo imbróglio jurídico que não nos permite ter uma apreciação conclusiva. Nair, rádio difusora parecida. Como o colega pediu uma posição da Aberte, a Aberte entende que ela não é parte desse assunto, ou seja, é uma iniciativa em um entendimento do Ministério Público Federal e acho que vai ser notificado certamente o Ministério das Comunicações que fará a defesa. Então, eles têm essa posição, essa visão, é uma tese jurídica que nós teremos que ver se isso vai ser acolhido ou não pelo judiciário. Então, a Aberte não tem posição sobre o tema porque entende que não é parte nesse polo passivo. Nair, rádio difusora parecida, Monte Aparecido, interior do estado de São Paulo. Quando da nossa opção pela migração da AM para a FM, nós participamos de uma reunião em São Paulo, junto com a ESP, a Aberte, e foi nos explanado que quando fosse feito todo esse levantamento, toda essa viabilidade, então seria feito um estudo, analisada a documentação dessas emissoras e que após análise dessa documentação, que eu acredito que já tenha sido feito, que a gente esteja no meio dessas novecentas e poucas, que aí seria emitido um boleto, teria dado um prazo para pagamento e depois um prazo para colocar essas emissoras no ar. Eu queria saber se já tem esse cronograma. Nós teremos aí até o dia 25 de fevereiro, para que todas as emissoras, não necessariamente as novecentas, estão com documentação completa, não necessariamente. São novecentas e quanto, Luizato, Daniel? 949, que estão situadas em regiões onde não vai ser necessário ampliar a faixa, ou que estão em regiões que, em 2016, nós teremos já a ampliação dessa faixa, com desligamento do sinal analógico. Então, até 25 de fevereiro de 2016 é o prazo que vai começar a contar para que as emissoras, depois de apresentada a documentação, possam ter para pagar 90 dias após o dia 25, de fevereiro, então, estamos falando de 25 de maio, nós teremos como prazo limítrofe para pagar a mudança de outorga. Para colocar em funcionamento? Logo depois do pagamento do boleto, nós teremos a condição já de colocar em funcionamento. Boa tarde, sou o Jota Matos, da Rádio Bahia Nordeste, Paulo Alfonso. Ministro, eu tenho duas dúvidas. Sobre o alcance de nossa emissora, um quilo, mas nós atingimos praticamente, todos os povoados, de Paulo Alfonso e mais outros povoados e as cidades da região. Por exemplo, são 10 cidades da nossa região. E agora, com essa migração, nós vamos perder o alcance. Eu gostaria de saber o seguinte. Primeiro, há dúvidas no setor analógico. Irá, segundo se comenta, há cinco anos, nós ficaríamos simultâneamente com a MFM, isso terá um prazo rápido de desligar. E se nós temos um quilo e atingir praticamente 90% de todo o território da região, da décima região lá da Bahia, do nosso município. Agora, nós com um quilo, nós vamos perder praticamente 80%. E nós poderíamos já entrar com um projeto de aumento de potência, para pelo menos se equilibrar, chegar. Porque alcança a autonomia de FM e AM. Quer dizer, eu com cinco quilos, eu poderia cobrir até... Nós somos, Paulo Alfonso é fronteira com o Segipto, a própria Bahia, Pernambuco. E nós vamos perder todas as cidades de um raio de 100 quilômetros. Então, só vamos ficar praticamente dentro de Paulo Alfonso e continuará uma rádio local, só com a qualidade do som melhor. Então, são essas dúvidas. Irá, segundo até o meu engenheiro, o doutor Márcio Rodrigues, ele está em dúvida. Ele disse, não, vocês vão passar cinco anos. E hoje eu conversei com... Desculpa aí, que está demorando. Hoje eu conversei com o senhor Eduardo Cápio, se eu não me engano. E ele disse que... Ele já disse que poderia ser de seis até um ano, dois anos, dependendo. E já o meu técnico disse, olha, você pega uma antena de 30 e faça isso e aquilo, mas eles que poderiam, na mesma antena, simultaneamente com um adaptador lá para bloquear o negócio, a parte técnica. Assim, eu só para encerrar. Nós teremos um prazo mínimo de pedir alteração de potência para, pelo menos, atingir 50% ou 60% da nossa região, porque essa região vai ficar sem a comunicação, porque a outra realmente vai ser beneficiada. Pode concluir, companheiro. Como? Pode concluir a pergunta. Ah, desculpa aí, meu amigo. Agora, se eu não explicar, não tem como o ministro me responder. Desculpa, viu? Então, ministro, só isso, pronto. Isso levará um tempo para fazer um projeto e isso... Porque é desde 2010 que eu estou em um projeto, na época, de 5 quilos até hoje. Mas tudo bem. E terá esse prazo mesmo até de 5 anos para ficar simultânea as duas? Obrigado, desculpa aí, viu? A questão de termos a possibilidade de extensão do prazo ou a definição que não prejudique o setor para propiciarmos o simulcast, isso daí está em avaliação, volto a dizer, com as entidades representativas da radiodifusão, então, não vai haver prejuízos. Pode ter certeza, principalmente para a região de Paulo Afonso, que a gente sabe bem da necessidade que tem de uma maior cobertura. A questão do aumento da potência das antenas, pode já nos... São questões independentes, mas que podem tramitar simultaneamente também para que não haja prejuízo de recepção. Mas o nosso presidente da Aberti, o Daniel, também gostaria de fazer uma complementação. Ele que há mais tempo está nesse projeto. Só reforçar aqui o que o ministro já disse, no sentido que são coisas independentes. Se faz a migração e depois pode pedir o aumento de potência. E a questão da cobertura, o AM realmente ele pega muito maior. Então, todas as emissoras, a migração é uma questão facultativa. A emissora pode optar por ficar no AM ou migrar para o FM. O FM, ele tem uma cobertura menor, mas tem uma qualidade maior e tem a capacidade de recepção. Mas, só para ressaltar aqui, isso é uma questão facultativa de cada emissora o que entender melhor. Próximo, por favor. Ok. Bom dia, ministro. Eu sou o Márcio, da Rádio Imprensa, Anápolis, interior do estado de Goiás. E a minha pergunta é a seguinte. As emissoras de rádio AM sempre tiveram grandes dificuldades no quesito faturamento, justamente por não dispor de uma qualidade de som tão esperada. Agora, o sonho da migração para o FM, evidentemente, vamos ter esse som disponibilizado. E é claro que a dificuldade, o desafio dessas emissoras hoje, seria em adquirir esses novos equipamentos que serão utilizados pelas rádios AM de todo o Brasil. Já há uma possibilidade, por parte dos ministérios, para financiamento, por exemplo, através de BNDES, Banco do Brasil, para que essas emissoras possam, através de financiamento, adquirir esses novos equipamentos? Nesses últimos 45 dias, nós temos nos debruçados sobre esses gargalos que, evidentemente, poderiam dificultar a migração da MFM. A gente sabe que a aquisição de equipamentos é um deles, especialmente em regiões economicamente menos rentáveis. Então, nós já tivemos com o presidente do BNDES, na verdade, não com o presidente, com o vice-presidente de Relações Institucionais do BNDES, nós queremos envolver as entidades representativas do setor para que nós possamos definir mecanismos de financiamento que pode ser tanto do equipamento, quanto, eventualmente, não estar descartado da mudança de outorga, da tarifa de mudança de outorga. Então, nós estamos, pode ter certeza que o Ministério das Comunicações está atento a esse problema, e nós estamos buscando caminhos. Ainda não estão assegurados, mas nós estamos buscando, porque compreendemos, principalmente, volto a dizer, nas regiões norte, nordeste, centro-oeste, onde nós temos maior dificuldade de retorno econômico-financeiro na maioria das cidades. Nós temos agora a última pergunta aqui, e encerramos a coletiva. Ministro, eu sou o Roberto Moreira, Sistema Verdes Mares, Ceará. A minha pergunta, dirigida ao senhor, extensiva ao presidente Daniel, é rapidinho. Os veículos de comunicação terão alguma fonte, ou seja, algum local para poder manter um relacionamento, um contato sobre informações com o Ministério e a Abert, para facilitar o processo? Do Ministério, nós teremos a Secretaria de Comunicação Eletrônica, completamente aberta, Roberto, se estamos falando, digamos assim, em um departamento ou um órgão setorial. Lógico que nós temos aí total abertura no diálogo, tanto com o ministro, com o secretário executivo, mas a esfera institucional do Ministério e a Secretaria de Comunicação Eletrônica, e nós também estaremos no nosso site disponibilizando não apenas a tabela da mudança, como todos os procedimentos que estão previstos na portaria. Nós temos vários anexos na portaria, que serão, claro, objeto de necessidade de preenchimento, para que as emissoras possam se adequar e, consequentemente, migrar de AM para a FM. Certamente, quando publicar a portaria amanhã, já vai trazer os próximos passos, Roberto. E a BERT vai estar 100% à disposição para fazer os esclarecimentos com os radiodifusores e todos os procedimentos, orientar na produção dos documentos necessários e acompanhar esse processo até o final. Acho que hoje o dia é um marco relevante, porque tivemos a assinatura do decreto há dois anos atrás e agora há tão questão aguardada a definição dos preços. Agradecemos a todos e a todas. Encerrada aqui essa coletiva. Essa foi a entrevista coletiva concedida à pós-cerimônia no Palácio do Planalto, em que foi assinada a portaria que estabelece os critérios de adaptação de outorgas das empresas de radiodifusão. Essa portaria fala sobre a migração da faixa AM para a FM. Portanto, o ministro das Comunicações e os representantes das associações de rádio e televisão detalharam alguns pontos dessa portaria. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.